Ainda indefinido, o governo não tem os votos para isso e só a travessia desse recesso para poder dizer se a matéria irá votar ou não Qual o balanço das suas atuações desse ano agora de 2017 foi positivo? Eu acredito que o tema mais importante que nós enfrentamos foi a relatoria do fim do furo privilegiado um tema que está em sintonia com aquilo que pensa a sociedade mecanismos mais rigorosos de combate à corrupção e à impunidade e eu diria que a relatoria do fim do furo privilegiado, o exercício da liderança dos democratas inserir a Paraíba nos grandes debates nacionais, na página da política e não na página da polícia e os recursos que conseguimos trazer para melhorar a vida das pessoas aqui nos municípios paraibanos foram os pontos altos da nossa atuação em 2017 A nível estadual, deputado, a prioridade do DEM é permanecer na base aliada do governador Ricardo Coutinho? A nossa tendência é essa, nós construímos essa parceria desde 2009 tanto nas eleições estaduais como municipais e vamos aguardar aí os desdobramentos, principalmente de abril com a definição mais clara das estratégias do governo e da oposição para disputar as eleições com a definição mais E aí